Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje é segunda-feira, vou gravar minha alimentação de hoje. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? Já me pesei e nesse final de semana meu peso aumentou 800 gramas. Então, fazendo certinho, gente, eu consigo eliminar. Às vezes dependendo dos dias, né? Enfim, não foi muita coisa não. Mas espero muito que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? O meu Instagram vai ficar passando aqui embaixo pra você que quer me seguir. Vou preparar um café simples, alguma coisinha mesmo. E é isso aí, que Deus abençoe a sua semana, tá bom? Então, bora lá. Vou fazer esse suco fit aqui de uva. Ele é bem gostoso, ó, faz um litro. Então já tá aqui, ó, um litro de água, vou fazer ele. Então, meu café da manhã vai ser uma fatia de pão, ó. Com uma fatia de mortandela que eu tenho em casa, eu tenho que comer, né, gente? Pra não estragar. Aí aqui é um copo de suco fit. Esse vai ser o café de hoje. Vou colocar a batata pra cozinhar, pra mim fazer com maionese, né? Que é muito bom. Aí eu já vou fazer uma quantidade que dá pra jantar, né? Pra na janta não precisar ficar fazendo tudo de novo, outras coisas, enfim. Tchau, 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 tchau. E aí A hora do almoço, coloquei duas colheres, ó, bem pouquinho de arroz. Aí a batata que é com relmas, né, maionese. Uma de macarrão, salada de tomate e uma coxinha aqui, ó, de frango. Peguei só uma porque não gosto muito de frango, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou tomando tererê, suco fit, e é de maracujá com menta. Agora, já são quatro e pouquinho, vou tomar café e vou gravar pra vocês. Acho que vou comer pão mesmo, gente, sei lá. É o que eu mais gosto de comer, tem tapioca, mas acho que vou fazer pão mesmo, é uma coisa mais prática. Então, gente, hora do café da tarde, que tem pão. Então, fiz um, fritei um ovo no azeite com queijo e uma fatia de melão. Aí, eu vou beber a água mesmo. Então, na janta foi sapi de turca de calabresa e comi metade de uma de frango. Então, essa foi a janta. Então, gente, vou encerrar o vídeo. Eu tô terminando hoje porque eu ia gravar com o diário de hoje pra vocês, né? Mas como ontem eu não postei vídeo, então pra mim poder postar só à noite, eu resolvi postar assim mesmo pra vocês. Então, a alimentação de ontem foi essa aí que vocês viram. Meu peso, eu acho que já vou estar desinchado porque ontem eu pisei durante a tarde, já tava menos, sabe? Então, vou esperar um pouquinho pra pesar. Aí, eu vou gravar, falar pra vocês no diário de terça-feira, que vai sair hoje à noite, né? Mas, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. Tchau, gente.